O crescimento de um país depende do fortalecimento de sua infraestrutura. Com mais de três décadas de experiência, o Grupo Aurora sabe disso. E através da Aurora Concreto disponibiliza agora ao mercado inovações no segmento de concreto convencional e bombeável, argamassas especiais e estabilizadas, que superam todos os índices de certificação de qualidade existente. Não importa o tamanho da sua obra, se você quer construir com confiabilidade e resistência garantida, tem que utilizar os produtos da Aurora Concreto, que tem uma entrega super rápida através de vários pontos de distribuição e uma ampla frota de caminhões. Entre em nosso site e saiba por que a Aurora Concreto é a melhor opção para a sua obra. A Aurora Concreto, para quem constrói com qualidade. A Aurora Concreto é a melhor opção para a nossa obra. Obrigado.